De repente você se vê num momento muito difícil. Uma tristeza que nem você imaginava ser capaz de existir. Que você não pensava que podia suportar. Nessa hora, tudo parece mais difícil, mais doloroso. Mas se você souber que esse momento de dor pode ter um pontinho de luz. E se você perceber como transformar essa dor em esperança? E se você conseguir encontrar um propósito? É possível. Se você puder, diga sim. Diga sim a doação de pródios. E dê uma segunda chance a quem precisa. Esse é um jeito de ressignificar a partida de quem você ama. Porque o que parecia um fim pode se tornar um recomeço para outras pessoas. Você pode salvar várias outras vidas. Pense nisso. O sim só depende de você. Se o seu familiar informou que quer ser um doador, faça a diferença e ofereça uma segunda chance para quem aguarda na lista de espera para o transplante. Doe órgãos. Doe uma segunda chance. O que se tanto é uma trinta chance. Um com o sininho, o que vai fazer para conhecer para que o país? O que tudo mais deve ser um doador, faça a тр içe completa da idade e desimperação!